Tem motivo pra eu ser feliz porque eu perdi um ente querido, então eu preciso me sacrificar, eu preciso sofrer, porque se eu estiver sendo feliz, eu tô traindo, né? É como se eu não amasse aquela pessoa. Então, outro, ele não tem poder de fazer nada pra você. Ninguém tem poder? Ninguém tem poder. É você com você mesmo. Vamos deixar isso claro. Até o Urucubaca, se alguém tiver inveja de você, se você tiver bem consigo mesma, forte, firme, cuidando da sua energia, a inveja bate e volta. Ela não vai fazer mal nenhum pra você. Ou seja, você tá sofrendo repetições, ou seja, vivendo um piloto automático de coisas que nem são suas. Ou seja, repetindo sua mãe, sua avó, sua bisavó, bisavô, toda essa... Olá, seja bem-vindo ao Guia Capsaba Podcast, o podcast Capsaba mais curtinho do YouTube. Antes de eu começar a conversar com essa pessoa que tá aqui hoje e que me atende particularmente, aliás, por gentileza, curta esse vídeo, os demais vídeos do podcast, se inscreva no canal. Por quê, Giovana? Por quê? Porque quando você faz isso, você estimula o YouTube a mostrar mais conteúdo Capsaba nas redes. Então, ó, bora fortalecer o conteúdo Capsaba. Antes de eu apresentar a Ana pra vocês, eu preciso falar como eu a conheci. No dia da minha demissão, eu fui tomar um café com a Brice, eu estava destruída, destruidíssima. Nós fomos gravar uma publi, eu estava com a cara inchada de tanto chorar. E a Brice falou, Giovana, procura a Ana, ela está mudando a minha vida. E eu não sabia o que a Ana fazia. E aí, quando eu procurei a Ana, a partir da minha primeira consulta com a Ana, vocês começaram a mandar mensagem pra mim. Meu Deus, você tá diferente, você tá bonita, você tá com um ar mais leve. E eu falava, gente, não tem condição. Né, Ana? Essa é a Ana. Ana, qual é o seu sobrenome, que eu não sei? Ana Paiva. Ana Paiva, que é terapeuta holística e ela faz mesa radiônica. Vamos começar só com a primeira pergunta, porque todas as vezes que eu falo pra alguém que eu faço mesa radiônica, a pessoa fala, o que é? Então, o que é mesa radiônica, Ana? Mesa radiônica é uma ferramenta que compila vários conhecimentos e tem um relógio que a gente consegue parametrizar cada energia da pessoa. E aí, assim, quando a pessoa vem pro atendimento, a gente entende que a pessoa carrega muitas energias, né? E a gente vai tentar decifrar, codificar essas energias pra explicar pra ela o que se passa. Então, você vai agora explicar aqui, ao vivo, o que aconteceu comigo, porque, assim, era pra eu estar muito preocupada que agora eu estou sem uma ocupação numa empresa. Fui demitida de um lugar, é isso que eu não entendo, eu fui demitida de um lugar que eu amava, eu amava as pessoas, eu amava o trabalho, eu amava a empresa e eu estou muito bem. Tem gente que brinca, você tá com o ar aliviado de quem se livrou. Não, eu não sei o que aconteceu. Foi algo de energia, não foi, Ana? Tudo tem seu ciclo. Tudo tem seu ciclo pra acontecer. Então, é difícil pra gente entender que mesmo na dor e na catástrofe, existe um porquê que vai nos alavancar. É como aquele símbolo do infinito, né? A nossa vida funciona em lupes. Então, ora a gente tá aqui, mas pra gente voltar aqui, a gente tem que cair pra subir de novo. É um movimento da vida, né? Então, quando você sai de um trabalho, aí existe todo um padrão, acostumando, né? O piloto automático que ia lá, que gostava, que fazia aquilo, que era o que você sabia fazer. Mas, às vezes, você precisa mudar a sua evolução e ir pra outros caminhos. Às vezes, a gente não tem essa livre, espontânea vontade de falar, ah, vou mudar tudo. E aí, o universo, ele entra em ação e fala, minha filha, muda e muda agora. E aí, as catástrofes acontecem. Eu tô usando a minha história como exemplo, gente, porque é uma história assim, eu achava que eu estava muito bem e aí vocês começaram a dizer, vocês que eu falo, as pessoas que me seguem nas redes sociais, que eu estou melhor do que nunca, aparentemente. E teve algum trabalho, não teve? Eu falo assim, Ana, no meu campo de energia, pra minha energia ficar melhor, tem como fazer isso no seu trabalho? Então, na verdade, o que a gente identifica? Nosso corpo, ele somatiza todas as dores, todas as nossas reclamações e isso pode causar ganho de peso, isso pode causar ruga, isso pode causar até uma expressão ruim, né? Então, quando a gente começa a liberar isso do nosso corpo físico, né? E trabalhar frequências que são mais positivas, então, a gente trabalhou a permissão de ser feliz, né? O merecimento, a abertura pras bênçãos na sua vida, porque a gente tem todo acesso a esse mundo espiritual, só que a gente que cria aquele muro, quando a gente se coloca como sofredora, né? Se coloca como, não, peraí, eu tô aqui, não tem motivo pra eu ser feliz porque eu perdi um ente querido, então, eu preciso me sacrificar, eu preciso sofrer, porque se eu estiver sendo feliz, eu tô traindo, né? É como se eu não amasse aquela pessoa. Então, quando a gente libera todo esse peso, o que que acontece? A pessoa, ela se sente leve e é natural que as pessoas percebam. Nossa, você tá bonita, nossa, você tá sorrindo, nossa, você tá feliz, né? E, às vezes, começa de fora pra dentro, né? Eu entendi. É o que tá acontecendo comigo até. Que foi até o que aconteceu. As pessoas, elas notam, elas comentam, mas a pessoa tá tanto tempo naquele padrão de sofrimento que fica duvidando, falando, será que é verdade? Não, mas por que as pessoas estão falando isso? Eu não tô sentindo. Então, abre os olhos pra ver, abre os ouvidos pra escutar, agradece tudo que chega e fala assim, que isso multiplique, que intensifique, que eu consiga realmente prosperar mais, né? E ter mais disso na minha vida. É, a mesa radiônica, eu tinha ouvido falar uma vez de uma pessoa e eu achei, eu até achei super estranho. Quando o Brice falou pra mim, eu vi que o sentido era outro. essa pessoa falou pra mim, ai, fulana fez uma mesa radiônica comigo e ela fez uma previsão pra mim. Existem previsões na mesa radiônica? Não, não. Na verdade, assim, a gente faz essa conexão, né? Com a espiritualidade e existe um pêndulo onde ele guia, né? Através desse relógio, como eu te falei, as energias. E, às vezes, ali, durante um processo, se a pessoa tá falando alguma coisa pra gente de tipo, nossa, ai, eu tava pensando em tal emprego. A gente pode consultar se esse tal emprego é divino ou não é divino. Mas nunca fazer previsões futuras aqui, não é manhã, né? A gente lê a energia da pessoa, o que que é importante. E uma das ferramentas que eu gosto até de identificar é porque eu não gosto de falar nada com a pessoa. Eu acho que cada um tem total capacidade de autoconhecimento pra saber o que que é pro seu benefício. Então, é a ferramenta do corpo, né? Que eu ensino a pessoa a se conectar, conectar com esse eu interior, que é um eu que sabe tudo sobre você e perguntar, é divino pra mim seguir tal caminho? E aí, a pessoa mesma, ela vai sentir se é leve pra ela ou se é pesado. Se for pesado, é porque não é divino seguir aquilo, não é pro benefício dela, né? E, na verdade, todo mundo tem isso, né? Através da intuição. Só que a gente pede porque a gente tá muito desconecto com o mundo aí fora, olhando pras coisas aí fora. Então, todo mundo tem esse acesso a esse canal de comunicação. Só que, às vezes, precisa ir numa pessoa pra pessoa e fala aí, pergunta pra mim, né? Olha aí. E tem profissionais que acabam fazendo isso, né? Eu particularmente não gosto. Eu gosto muito da forma que você trabalha. Me corrija se eu estiver errada. Eu sinto que tem algo do hinduísmo, não tem? Ou não? Tem, né? Sim. Às vezes é porque... Hinduísmo, cristianismo, espiritismo até... Sim. Mas, assim, não é nada religioso. Realmente é campo de energia, né? É campo de energia. É uma energia bem universalista. Universalista. Porque depende do terapeuta que você tá trabalhando. Se um terapeuta que você tá trabalhando, ele tem uma conexão com o orixás, vai vir essa energia. Se ele tem essa conexão com as deidades hindus, vai vir essa energia, né? E cada terapeuta tem ancorado, né? Eu tenho um pezinho na Índia, né? Você é descendente ou não? Não, só de outra vida. Mas, assim, até cheguei nas terapias através justamente dessa indiana que habita em mim. Porque eu comecei desde cedo ouvindo o mantra. Foi até engraçado. Eu ouvia a Radicore. Eu era do rock. E eu ouvi numa banda Shelter. No final tinha o mantra. Eu fiquei, assim, hipnotizada por aquele mantra. E fui pesquisar, procurar, né? Não, isso aqui mexeu comigo. Aí eu fui atrás. Pratiquei meditação desde os 15 anos. Entrei para várias seitas, vamos colocar assim. Tive muitas vivências. Fui estudar dança clássica indiana na Índia. Você foi lá estudar? Fui lá estudar. E a terapia, ela chegou, assim, de uma forma... Porque eu usava para mim, né? Então, eu sempre fui atrás de conhecimento. E eu sempre usei para mim. Foi na pandemia que as pessoas ao meu redor estavam passando perrengue de ansiedade. Se sentindo mal, frustrada dentro de casa. E eu falava, não, peraí. Eu vou fazer uma mesa para você. E aí que a coisa, né? Tomou uma proporção que eu falei, gente, peraí. Agora eu não dou conta de atender todo mundo. Eu preciso fazer uma agenda. Foi um falando para outro. Foi um, é. E eu falei, não, você precisa fazer com a andando. Me ajudou demais. E aí, quando eu percebi, eu falei, opa, estou atuando como terapeuta. E foi como tudo começou. Olha, foi dessa forma. Foi dessa forma. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu aprendi com você na última consulta, que foi semana passada. Semana passada, eu fui para um rolê aí. E nesse rolê tinha uma pessoa, que eu tenho um problema com essa pessoa, porque essa pessoa, enfim, ela já me difamou. A energia dessa pessoa perto de mim não me faz bem. E aí, eu estava de boa nesse rolê e eu travei. Isso aqui meu ficou completamente travado depois de algumas horas. E no dia seguinte, eu tive consulta com a Ana. E aí, eu cheguei para ela assim, Ana. Falei, Ana, pessoal, lalalá. Contei a história para ela. Falei, eu estou travada até agora. Vê aí para mim se tem uma energia intrusa, né? A energia ruim da pessoa. Aí a Ana falou para mim, não, Giovana. Aí eu fiquei bem decepcionada, porque a gente sempre quer culpar os outros, né, Ana? Total. Ela falou, essa energia você mesma criou. Você mesma. Explica isso. Porque assim, Ana, eu quero muito falar disso, Ana, porque a minha mãe foi uma pessoa muito de igreja. criada na igreja, tudo igreja, tudo era... Todas as soluções da vida dela eram nas irmãs de oração. E quando a gente descobriu o câncer da minha mãe, ela culpou uma certa pessoa dizendo que alguém da igreja falou que aquele câncer foi uma obra feita para ela. E a minha mãe morreu acreditando nisso. Você me entendeu? E isso me marcou muito, porque assim, nem tudo é responsabilidade do outro. A gente tem responsabilidade. E a minha mãe estava cultivando uma tristeza muito grande na vida dela. Enfim, todo um rolê que a gente não precisa detalhar aqui, mas eu quero que você fale sobre isso, sobre a gente responsabilizar, sobre o que eu fiz semana passada. Sim. Eu fiquei travada. Falei, foi o olho da pessoa. Na verdade, nós estamos aqui para aprender com todos os seres. O outro, ele dá um gatilho para que a gente sinta certas emoções e para que a gente vá para certo lugar. Só que o outro, ele não tem poder de fazer nada com você. Ninguém tem poder? Ninguém tem poder. É você com você mesmo. Vamos deixar isso claro. Até o Urucubaca, se alguém tiver inveja de você, se você tiver bem consigo mesma, forte, firme, cuidando da sua energia, a inveja bate e volta. Ela não vai fazer mal nenhum para você. Isso é interessante. Isso é importante perceber, porque a gente vive num ciclo de vitimismo, de ficar se martirizando, de se colocar, ah, nossa, fulano fez isso comigo, ai, o meu trabalho, ai, o meu marido, ah, na verdade, você dá permissão para o outro fazer isso ou não. Então, uma das coisas que eu trago sempre para o atendimento, e por isso que eu gosto de fazer uma hora só de bate-papo, é para que você, cada coisa que te acontece, você perguntar o que há de certo sobre isso que eu não consigo perceber. Porque se isso está te acontecendo, é porque tem alguma coisa certa nisso que você não percebeu. E aí você começa a trazer para você a responsabilidade, peraí, fulano falou isso, se ele falou isso e me bateu, é porque, na verdade, eu estou insegura, na verdade, eu preciso cuidar de mim mesmo, não, peraí, vou parar e vou me fortalecer, porque não pode ser qualquer coisinha que alguém fale que vai me abater. Não é porque alguém fala alguma coisa que eu falo, não, eu sou assim, eu preciso saber quem eu sou. Para quando alguém falar algo, eu falo, não, eu sei das minhas raízes, sei da minha força. Então, isso que você está falando não faz sentido, talvez seja mais sobre você, né? E todo mundo fala algo sobre você, né? Então, sente um gatilho, não, sobre si mesmo, né? A pessoa vê, sente um gatilho, fala algo de você apontando o dedo, mas, na verdade, ela está falando sobre ela. Então, quando você vai tomando esse conhecimento também, você vê que nada é por ingresia, é porque a pessoa está passando por sofrimento, ela está na mesma labuta que você, né? E aí você passa a ter mais empatia e cultiva menos ranço das pessoas, porque você sabe que todo mundo está na mesma labuta, está todo mundo se lapidando, todo mundo tem suas dores, todo mundo tem seu calcanhar de Aquiles. Gente, eu estou aproveitando a entrevista para se cabeçaduras, tá? Quando eu fui demitida, que Brice me falou de você e eu te procurei naquela mesma semana e na semana seguinte a gente fez nosso primeiro atendimento, você me disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Você me falou assim, eu estou vendo uma energia obsessora no seu campo. O que é isso? O que significa isso? Energia obsessora. Quando a gente não cuida da nossa energia, quando a gente vaga por aí, trabalho, pagar conta, comer para sobreviver, o que a gente faz? A gente está aqui só um boneco, né? Não tem nada. Qualquer energia, e tudo é energia nesse universo. Então, essa sala, essas paredes, elas têm energia. Se alguém aqui, por exemplo, brigou e fez... Está tudo guardado aqui nessas paredes. E aí, se você vem aqui com esse campo aberto, você pode absorver essa energia. Da mesma forma, uma pessoa que você está conversando, você pode absorver essa energia das pessoas, né? Então, quando você identifica obsessores, na verdade, nada mais é do que uma energia que não é do seu campo, que você adquiriu. Então, existem os obsessores mortos, que são os espíritos, que vagam e que precisam da sua energia, também tem. Mas não é para te fazer algum mal. Pelo contrário, eles estão querendo colher para fazer bem para eles. Então, a mesma coisa essa parede. Essa parede não quer te fazer mal, mas se você está com o campo aberto e você chega aqui, você absorve essa energia. Então, os obsessores, na verdade, são isso. Então, toda vez que uma pessoa chega para o atendimento, a primeira coisa que a gente percebe é quais as energias que essa pessoa carrega. São energias de obsessores vivos? Ou seja, começa a ver de que forma você não está sabendo separar o que é seu e o que é do outro. Porque, às vezes, você vai, conversa com uma amiga, a amiga vai... Nossa, e não sei o que... Quando você sai da conversa, você está como se sentindo como ela. injuriada como ela, com raiva como ela, pega todas as dores como ela. Ou seja, você absorveu aquilo e é uma forma inconsciente. Quando você anda, você nem percebe. Nossa, eu estou com raiva. Nossa, eu estou com raiva. Você não sabe nem por que está com raiva. Por quê? Porque conversou com uma pessoa que estava com raiva e você sugou essa energia. É como se a gente fosse uma esponja, né? É esponja. E aí, isso diz respeito a obsessores vivos. Obsessores mortos é você dormir, abrir seu campo, como eu falei, espírito. E existem o que a gente chama de magias de DNA e magias ancestrais. Ou seja, você está sofrendo repetições, ou seja, vivendo um piloto automático de coisas que nem são suas. Ou seja, repetindo sua mãe, sua avó, sua bisavó, bisavô, toda a sua linhagem. E aí, é engraçado que a mesa investiga justamente isso que a gente chama de repetições, né? Que são os pactos. Se você olhar uma família, você vai ver que tem um monte de gente que segue o mesmo padrão. Então, tem famílias onde todas as mulheres são viúvas. Tem famílias onde todas as mulheres são separadas. Tem família onde todas são violentadas. E isso é um padrão. É como se a gente tivesse que seguir com fidelidade aquilo que a gente viu tantas vezes acontecer. E quando a gente traz isso para a mesa, a gente traz isso para o consciente. E aí, você tem a chance de falar, opa, não, espera aí. Aqui, agora, eu quero fazer diferente. Eu vou mudar o caminho. E aí, você está fazendo o que a gente chama de liberação ancestral, né? De quem veio antes de você e para as gerações futuras também, trazendo essa consciência. Eu passei a estudar muito isso na pandemia, sabia? Eu até cheguei a falar lá nos meus stories, tem uma pastora chamada Tânia Tereza, que ela fala sobre heranças espirituais, heranças espirituais malditas, alguma coisa assim. Que é, por exemplo, uma pessoa fez um aborto, aí a filha faz... Não, aí a filha, a outra filha, né? Enfim, ela perde o bebê e vai perdendo o bebê e não sabe por que perde. E é tudo, vem lá de trás. E tem gente que não acredita, mas eu acredito real, Ana, nisso tudo. É, e até assim, antigamente, não tinha essa abertura para falar sobre emoções, sobre aborto, sobre nada disso. Às vezes, você não vai nem conseguir essas informações lá atrás na sua família. Mas ali, no bate-papo da mesa, medindo a energia, a gente consegue chegar nessas entrelinhas. E você sabe que durante o processo das ferramentas, às vezes ali, você ativa uma fala que é para pessoas que remoem, pessoas que acham que sexo é sujo e pecaminoso. Aí você acende e fala assim, caraca, é verdade. Não percebia isso. Por exemplo, tem pessoas que fazem sexo e, quando termina, querem tomar banho. Acha que é algo assim, repugnante. E não sabe por quê. Até gosta, mas dá essa repulsa. Por quê? Porque, às vezes, pode ser algo lá do passado, onde a castidade, a pessoa era freira. Então, assim, esses padrões, eles estão aqui, num patamar onde a gente, se a gente vive essa vida recorrente, assim, só com o olhar lá fora, a gente não consegue perceber. A mesa, ela faz esse convite para a gente olhar para dentro, pesquisar essas energias e falar, não, agora eu vou mudar. Agora, eu escolho outro caminho. Eu vou até aproveitar, Lúcia Marins, minha amiga, por gentileza, eu vou te fazer, porque tem bastante perguntas para você. E eu vou aproveitar e fazer logo essas perguntas. Vamos lá. A pergunta mais feita é, explique como funciona a mesa radiônica. O que é mesa radiônica? Defina o que é mesa radiônica. Muitas perguntas, mas aí você já explicou, né? Já expliquei, né? Mas, como funciona? Hoje, eu faço meu atendimento online. Como eu comecei na pandemia, na pandemia ninguém podia se ver, né? Então, foi online que eu comecei. E aí, foi engraçado que eu comecei no movimento de, tipo, não, quando a pandemia passar, eu vou fazer presencial. Só que o que acontece com online? A gente não tem essa atenção só no externo, né? No pra fora. No online, quando você liga por áudio, eu não faço nem por vídeo, eu faço por áudio justamente por isso. Você tem a chance de não dispersar com nada e só ouvir a minha voz e fazer esse mergulho interior. Então, eu falei, não troco por nada. Porque quando eu faço presencial, e eu já fiz presencial, a pessoa fica olhando o pêndulo, fica olhando a coisa, né? Fica preocupada e aí não chora, né? Você tá respondendo uma pergunta que tá aqui. Aí, a pessoa fica, nossa, não, o que ela vai achar de mim? E quando tá em casa, a pessoa chora e aí sim, ela mergulha nas emoções. E isso é muito necessário pro processo, né? Então, como que funciona o atendimento? Eu faço uma ligação, né? Por áudio, não faço por vídeo. Peço a pessoa a permissão pra eu ler a energia dela e faço essa leitura. Quando a gente inicia, eu vou explicar toda essa energia, decifrar e perguntar, faz sentido? E aí que a pessoa começa a se abrir pra falar as coisas que fazem sentido, as coisas que ela acha que não fazem sentido. E é aí que a gente descobre muitas coisas. E dá aquele estalo e a pessoa fala, meu Deus, tô fazendo merda. Tô fazendo tudo errado, tenho que mudar a rota. E depois que tem esse bate-papo, a gente chega à conclusão do que precisa ser solucionado. Porque às vezes a pessoa fala lá, ah, eu preciso ganhar dinheiro. Mas quando ela vem à mesa, ela só se deprecia, ela se acha o cocô do mosquito do cavalo do bandido. Como que ela vai ganhar dinheiro se ela se acha, né, uma merda? Então, você precisa primeiro trabalhar o quê? O empoderamento, a conexão com si, né? Então, a gente faz esse objetivo, uma mesa pra empoderamento, tarará, tarará. E aí essa energia, ela vai reverberar nos próximos 21 dias, organizando. E aí o que acontece, você pode ver, é isso. Não só a sua frequência muda, mas tudo ao seu redor começa. Então, liga, gente, com propostas. Olha, possibilidade aqui de emprego, do nada. E aí o dinheiro vem. Por quê? Porque a gente trabalhou o merecimento, né? Então, por aí. Você tá respondendo a pergunta da Juliana Nicole, que tá bem assim, ó. Quando ela vai começar a atender presencialmente, eu fico muito dispersa em atendimento online. Você não vai ficar dispersa na consulta com ela, Juliana. Eu te garanto experiência própria. Ela acabou de falar aqui e você não vai. Faz um teste e me fala. Gabriela Tolli, como controlar os ápices de crises em nossas vidas? Como essa terapia pode auxiliar? Se as crises são repetitivas, provavelmente a gente vai identificar o que a gente chama de pacto. Que é o que a gente tava falando. É o que a gente tava falando. Ou seja, a gente vai ter que identificar, trazer isso pro consciente. E aí, por exemplo, uma pessoa fala assim, vou dar um exemplo, sempre que eu vou fazer uma coisa, dá errado. Nada dá certo pra mim. Nada dá certo pra mim. Só que aí a gente vai identificar o porquê que não dá certo. E aí, lá na mesa, a gente vai dar nome e endereço pra tudo isso. E trabalhar pra que esses ciclos, eles se revertam. Talita G. Barbosa. Ana, onde encontro mantras pra ouvir enquanto eu estou trabalhando? Eu amo o seu trabalho. Ah, que linda. Obrigada. Então, até no link da minha bio, tem um e-book de chakras. Onde eu coloco os pequenos mantras, né? Se a pessoa quiser entoar, pode entrar lá e solicitar esse e-book. É gratuito. Vamos, então, falar do seu Instagram, que é pras pessoas já irem lá. É arroba... É anapaiva108. Anapaiva108. Isso. E aí, no meu Instagram, tem, inclusive, vários vídeos falando sobre como meditar. Sobre essas... Tem um até que eu canto, os mantras. Mas procurando no Spotify e YouTube, né? Você consegue muita coisa. Eu gosto não só de trabalhar os mantras, mas eu gosto de trabalhar as frequências. Então, uma dica que eu dou é procurar na internet. Frequência de cura, frequência de expansão de energia, frequência para abrir o coração, para o que você tiver sentido. Frequência para liberar medo, né? Sim. Angústias. Isso ajuda bastante. Inclusive, até na concentração para trabalhar. Eu amo. Ivaniza e Michele. Na mesa radiônica, tem como descobrir qual é o problema no nosso corpo que causa a dor? Então, a dor normalmente está relacionada a alguma emoção, algum sentimento. Eu fiz até uma live com o Milon Santolini, que ele tinha um programa que chamava Terapia da Dor. Que explicava que cada dor, ela é um gatilho, na verdade, para alguma situação que você está passando. Então, é o fígado, é o estômago. Então, você vai pesquisar. Não, olha só, o que você está retendo? Então, é raiva, é rancor, é alguma questão com a família? Então, a gente faz toda essa investigação na mesa. Só que, mais do que investigar e dar só, né? Olha, por causa disso, o que a gente faz? A gente trabalha para que você libere esses sentimentos e pare de somatizar isso no corpo. Ou seja, vai trazer para a consciência. E até uma coisa que é importante, a gente não está acostumado muito com o incômodo, né? Toda vez que a gente se sente incomodado, a gente quer... Ai, não, deixa eu sair, deixa eu beber alguma coisa, né? Preciso chamar uma amiga. O incômodo, ele diz o que que está te aflingindo. E esse incômodo, normalmente, se a gente não dá atenção, ele vai para algum órgão do corpo. Então, quando você começa a fazer a mesa, é automático que todo o incômodo que te dá, ele vem com a mensagem já do que aconteceu. Tipo, vem o incômodo e aí eu sempre convido a pessoa para falar o que é de certo sobre isso que eu não consigo perceber. E a pessoa, na mesma hora, fala, você está com raiva de fulano. Sim. Ela vai ter o insight, você está com raiva de fulano. Então, resolve isso. Não joga isso para o corpo, né? Então, você tenta diminuir essas questões no filho. Mago e raiva é uma coisa que causa muita doença, né? Sim, sim. Demais. Principalmente o câncer, né? Ana Chara Gasparini. Como funciona e para que auxilia nas nossas vidas? Acho que você já, né, deu um panorama bom. Mas vale dizer que, por exemplo, ah, eu preciso estar mal para procurar uma mesa? Não. Não, às vezes você, ah, eu preciso mudar de carreira, eu preciso ter coragem para isso. Você pode fazer uma mesa para isso, né? Ah, eu... Para uma decisão, assim. Para uma decisão importante. Ah, eu não estou tendo clareza do próximo passo. Então, é uma mesa que eu sugiro para todo mundo que quer se conhecer melhor. Entendi. É autoconhecimento. É autoconhecimento. A Nicole Jung fala, não tenho perguntas, só agradecer. Procuro há muito tempo mesa radiônica. Pode fazer. É, fazer. E deixa eu só escolher mais uma para a gente encerrar. Eu, Lohane Rosa. A mesa radiônica dá resposta ou só abre mais o leque? Eu acho que ela é de possibilidades, né? Que ela quis dizer. Sim. Se dá uma resposta ou se abre. Sim. Para começar, as respostas, elas não são dadas pelo terapeuta. As respostas, elas tomam forma depois da frequência que a gente faz, ajustada na mesa radiônica. Então, você mesmo pode experienciar isso, né? Porque, às vezes, a pessoa não sabe qual direcionamento tomar. Então, ela quer separar. Aí, vem satisfeita com o casamento. Quando a gente faz essa harmonização do campo, simplesmente a resposta vem. Não. Isso aqui é valioso. Vou persistir. Não vou separar. Ah, emprego. Vem uma nova oportunidade de emprego que brilha os olhos na mesma hora. Então, é esse o caminho. Então, eu acho que é tudo junto, né? Vem a resposta porque vem a sensação de... É isso. A pessoa tem total firmeza de que é aquele passo para tomar. E, ao mesmo tempo, tem essa amplitude na abertura de lex, como ela falou, né? Novas possibilidades atraem, surgem. Tanto que uma das coisas que eu sempre mando após a mesa é... Fique alerta aos seus sonhos. Fique em alerta às pessoas que vão te ligar. Novas propostas. Não negue, porque tudo isso é fruto da harmonização. É como se a gente tirasse aquele bloqueio que estava aqui, né? No seu campo e o caminho fizesse assim, ó. E aí, você começa a colher esses resultados e essas respostas. Ai, a gente tem que encerrar. Mas eu tenho uma pergunta que eu estava doida para te fazer. Nossa, eu queria falar tanta coisa ainda. Mas eu tenho uma pergunta sobre música. A gente estava falando de mantras, né? Depois que eu comecei os atendimentos com a Ana, eu tenho começado os meus dias ouvindo Axis. Como eu posso melhorar. Eu tenho uma amiga, Cíntia Cirino. Cíntia, Cíntia maravilhosa. Que tudo que ela fala é muito engraçado. Por exemplo, a gente um dia, a gente estava numa lanchonete e alguém deu um refrigerante para ela. Aí ela, como eu posso melhorar? E eu achava super engraçado ela falar isso e não entendia. E hoje eu entendo. Você acha que ouvir certos tipos de música pior... Não é que pioram a energia. Minam a energia. O que a gente consome da forma auditiva? Não só minam, mas é aí que criam os pactos inconscientes. Então, por exemplo, se a pessoa ouve muita coisa de sofrência, de ele me traiu, e maldito, e não sei o quê, e eu estou sofrendo, e não sei o quê, e todo dia é assim, eu vou lá e sofro, e não sei o quê. Você pode criar um pacto de sofrimento. Você pode atrair essa energia de sofrimento. Então, é muito importante você observar as letras das músicas. Ah, mas Ana não pode ouvir, não sei o quê. Como eu falei, eu já tive banda de hardcore, eu amo som pesado, e não necessariamente isso vai influenciar no meu campo. Mas vai ter dia que eu vou me sentir assim, peraí, aí eu vou lá ver a letra, a letra está me causando alguma alteração. Eu falo, não, então peraí, vou mudar, vou escutar outra música. Então, não quer dizer que também assim, ah, ouviu, pegou. É a mesma coisa da energia que você me perguntou, obsessora. Se você tem conhecimento, autoconhecimento, se você está firme na sua energia, abra para ouvir o que você quiser, porque você vai conseguir identificar o que em cada momento cabe ou não. Eu estou te fazendo essa pergunta, porque a minha banda favorita, ela lançou um disco no ano passado, ou foi em 2020, não lembro, e tinha uma música que eu me identificava muito com essa música, chamada, olha o meu inglês péssimo, o Eire Honor, que é Esperando por uma Guerra. E a música fala assim, desde os cinco anos de idade, eu estou sempre esperando por uma guerra, lá, lá, lá. E eu cantava, eu amava essa música, cantava. E aí, essa música me acompanhou todo o processo de doença da minha mãe. E quando foi agora, no começo do ano, na minha demissão, que eu me peguei ouvindo ela e chorando copiosamente, eu falei, eu amo essa banda, mas essa música, ela está reforçando o que eu estou sempre esperando por uma guerra. E aí, eu decidi não ouvir essa música nunca mais, tirei ela da playlist, coloquei no Spotify que ela está proibida de tocar. É da minha banda favorita, Foo Fighters é a minha vida. Eu amo também. Mas essa música, ela fala para mim que eu estou esperando por uma guerra o tempo todo. Então, assim, gente, fica a dica também para a gente, além da gente ter cuidado com o que a gente consome na hora de comer, a gente também tem que ter cuidado do que consome na hora de ver e ouvir, né, Ana? Sim, mas quando você estiver fortalecida e segura de si, você vai poder voltar e ouvir essa música de uma forma mais leve. Sim. Porque você sabe quem você é. E aí, a guerra vai ser uma outra guerra, sabe? Vai ser uma guerra por conquistas boas. Não a guerra do sofrimento. Porque tudo existe a conotação que a pessoa coloca naquele momento. Internamente, você está falando, né? Sim. Ana, eu amei você vir aqui. A gente tem que fazer uma parte 2 com a Ana. Porque eu tenho certeza que vai ter muita dúvida ainda. Muita gente vai. Porque a gente está numa época de... Eu não sei definir muito bem, mas eu acho que a gente está numa época muito obscura, né, Ana? Que a gente precisa manter nossa energia sempre lá em cima, senão a gente cai. Sim. Obrigada por ter vindo. Deixar mais uma vez as suas redes sociais, por gentileza. Ana Paiva 108. 108. Para quem esqueceu o número, é o 108 do Japamala, tá, gente? Que eu estou sempre falando. Outra coisa, essa caneca lindíssima de flores de cerejeira de pedra azul, é da Casa Duite. Estou te dando de presente para você não esquecer essa passagem aqui, tá bom? Amei. Obrigada. Obrigada, Ana. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.